Oi pessoal, no vídeo de hoje então a gente vai consertar um Game Boy clássico então você pode ver o defeito dele é que as colunas aqui na lateral elas não estão aparecendo, então aqui é para ter imagem e está sem nada você pode ver que o display está uma cor diferente então a gente vai desmontar o Game Boy, vai resolver o problema e vai ver como é que fica depois de pronto vou acertar com o PV nos Jogos Mofados, vamos lá para fazer o conserto a gente precisa de uma daquelas chaves Tri-Wing para abrir videogame da Nintendo, essa chave aqui você acha no Ebay, no AliExpress também fácil de achar, e de uma chave Philips tamanho 1 então para começar a gente vai tirar as pilhas do videogame e são 6 parafusos que mantém ele fechado 2 no companheiro de bateria, mais 2 aqui e 2 aqui o meu está faltando esse parafuso até sinal que alguém já futucou nesse Game Boy algum dia E aí Se inscreva no canal. Então tá Tira os parafusos Aqui tem que tomar cuidado Porque o Game Boy Você tem que abrir ele com um celular de flip Então acho que a maior parte do pessoal novo Nem vai saber o que é um celular de flip hoje em dia Então ele abre como se fosse uma concha de ostra Então ele abre assim Porque se você olhar ele tem aqui uma Um cabinho Um cabo flexível Que mantém Liga as duas placas A gente não precisa soltar esse cabo Porque a ideia realmente Vai ser a gente Fazer o conserto com o videogame funcionando Então pra isso Eu posso simplesmente soltar Essa placa aqui da frente De ficar a tela E deixar ela Junto com a outra Eu não preciso soltar o cabo Então eu posso vir direto aqui e soltar Os seis parafusos Que prendem essa placa Apesar de ter os parafusos Esses parafusos são Philips Essa placa Ela tem além de tudo Uma Fita adesiva Que segura a tela no lugar Então eu vou ter que resolver tudo isso daí Então soltei aqui Agora eu posso Com cuidar Soltou um parafuso aqui Eita nóis Achei que era Seis parafusos Seis parafusos são Oito aqui Tem mais Não são oito ainda São dez Então os caras Nintendo que mantém bem presa Essa placa mesmo Então tá Finalmente agora a placa vai soltar Posso puxar devagarinho Porque a tela vai soltar Então olha só Tá aqui a tela Eu antes de ligar E vou dar uma isolada Pegar aqui um pedaço de papel Para separar uma placa da outra Para não ter nenhum problema Uma surpresa aqui Eu vou colocar de volta as pilhas Então não tem problema Uma pilha caiu aqui no chão Pronto Agora eu posso Ligar Então o vídeo de alguém Tá funcionando Como esperado Eu vou pegar E vou deixar Contraste aqui no máximo Pronto Agora dá para ficar Dá para ver bem A falha Para resolver o problema Eu vou usar aqui Meu ferro de solda Enquanto ele esquenta O processo basicamente é Eu vou tirar Essa borracha Que está aqui Vou pegar uma pinça Para fazer isso Ou posso tirar Com a mão mesmo Posso desligar aqui O videogame Eu vou deixar ele ligado Então então tirei a borracha e tem uma fita adesiva aqui que mantinha presa a borracha então eu tenho que tirar essa fita adesiva também porque se eu deixar ela ali ela vai derreter quando eu for fazer o processo de solda eu só tenho a ponta dela mas eu posso tirar ela inteira como eu não tenho a fita dupla face aqui em casa eu vou ser um pouco mão de vaca e vou reutilizar essa fita adesiva e a borracha então eu vou simplesmente colocar aqui de volta em cima pronto, vou deixar aqui guardado agora eu posso ligar o videogame como proposto antes deixar assim posso botar um pouco de solda botei solda aqui com chumbo mesmo só para dar uma estranhada para não ficar tão direto agora eu posso aqui você vê que eu estou esquentando ali já está voltando a aparecer a imagem pode deixar um pouquinho ali você vê que ela vai estabilizando não deve ter passado tanto estranho mesma coisa aqui do outro lado ainda não está bom o lado direito aqui está mais complicado que o lado esquerdo você pode ver que agora ele começou a fazer efeito deixar um pouco para esfriar você vê que está consolidando a sola está esfriando ficando sólida e vai deixando passar o sinal da imagem aqui não ficou bom ainda faz um pouquinho mais e olha só show de bola recuperou até a do game boy posso tirar um pouco aqui esse excesso de solda que ficou acho que nem precisa ter passado solda depois eu tiro quando tiver frio então está aqui parte de soldar de volta ali simplesmente a solda aqui embaixo dessa fita protetora aqui ela quebra com o tempo então isso aqui é um pouco flexível o que eu fiz foi esquentar de volta a solda por baixo dessa fita protetora e ela simplesmente restabeleceu o contato e restaurou a imagem do game boy então não teve nada demais esse conserto aqui mas é um conserto que eventualmente muito game boy esses clássicos modelos geladeira vai ter que fazer esse material aqui ele é extremamente resistente a calor então não tem problema de esquentar você pode ver o passeio ali não derreteu não fez boi não fez nada então um conserto bem simples aqui agora eu vou fazer o contrário vou desligar ele e vou começar a montar o videogame bom agora já tirei aqui estou vendo eu tirei a pilha estou pronto para montar de volta o videogame com uma flanela aqui eu vou limpar a tela para tirar qualquer sujeito que tenha ficado na hora de eu trabalhar nela então está limpa não tem problema agora eu vou colocar de volta aquela fita adesiva que estava aqui então uma vez que eu limpei a tela agora eu posso colocar de volta a parte da frente para evitar de cair a placa eu vou fazer assim eu seguro ela e ponho ela por cima e ela está na posição então a placa aqui está no lugar agora eu tenho que prender novamente os 10 parafusos que tinham segurando ela no lugar vou pegar o placa vou pegar o placa 5 6 7 8 opa oi pego que o último tem que jogar ele falando o que falta para não colocar um parafuso está faltando buraco de parafuso aonde eu recomendo usar a parafusadeira que eu tenho que tirar de trombrante parafusadeira se divertir de trombrante que eu tenho que tirar um de trombrante b pode de trombrante de trombrante Dallas de trombrante de trombrante com com o parafuso solto aqui eu não prendi então aqui falta aprender esse rapaz aqui e agora prender os parafusos da carcaça então se puder comprar uma chave de uma chave tri wing melhor que a mim eu recomendo porque a mim é bem sem vergonha ela não tem uma pega muito boa ela funciona só que ela é muito fina então compara com essa aqui que é bem mais grossa é mais fácil de usar não tá prendendo a linha então aprender aqui em cima pelo menos a gente entende porque não tá prendendo ele quebrou um pedaço então tá vamos testar ele de volta agora opa a imagem perfeita você vê o preto aqui cobre toda a tela então tá tranquilo que o gay boy consertado e agora que eu consertei o videogame que que vou fazer bom esse aqui eu restaurei ele para ter a tela funcionar eu queria ter certeza que a tela funcionava a próxima etapa é num outro vídeo vou mostrar como é que põe um backlight nele então um kit bivert para colocar a iluminação a por trás da tela então vai ficar melhor para jogar eu quero manter mais posse do original mas eu quero que ele seja iluminado para poder jogar melhor do que jogar ele do modo game boy clássico então tá aqui um conceito simples no game boy uma coisa que vai acontecer eventualmente se tem um game boy em casa desses clássicos o modelo geladeira então para quem tem esse problema aqui tem como resolver fácil com ferro de solda e um pouquinho de paciência pessoal se você curtiu esse vídeo esqueça de clicar no botão no joinha no sininho para as notificações deixe seu joinha assine o canal e a gente agora vai se ver no próximo vídeo pessoal você ficaram com o pv nos jogos mofados um abraço e até a próxima tchau